Chegou a hora da gente cantar os parabéns para os aniversariantes desta quarta-feira. Oi Júnior, por favor, faz uma homenagem bem bonita no dia do meu aniversário. Vai ser quarta-feira, vou fazer 11 anos. Olha aí, agora sim, então, os aniversariantes. E a gente já começa, então, com esta belezura, fazendo 11 anos. 13 horas, 4 minutos, Liara Nunes está escalada, a tua mãe está escalada para pagar bolo hoje no VIP Social, tá Liara? E não esqueça que você também tem que vir cantar aqui para a gente, parabéns Liara. Meu amigo Pedro Venzon também está completando mais um ano de vida, esse já tem muito mais de 11. Parabéns Pedro, parabéns para o Marcelo Weber, está assistindo, está de aniversário, muitas felicidades Marcelo. Felicidades também para a Camila Clemes, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns para a chefe de gabinete do prefeito Daniel Neto Cândido de São João Batista, a Leda Crispim, muitas felicidades Leda. Éder Marquato também está de aniversário lá de Nova Trento, parabéns para você Éder, muitas felicidades.